Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza, e tô aqui de volta com mais vídeos pra vocês. Dessa vez é o Fall Guys, mano. Finalmente trazendo um vídeozinho de um jogo diferente, tá bom? Eu sempre faço o Dead, vou continuar sempre fazendo. Mas de vez em quando eu posso trazer, ó, algum jogo que eu jogo em live lá, que eu acho muito legal, que eu vou trazer. Dessa vez é o hype do momento, né, velho, o Fall Guys, mano, que é o seguinte, velho, eu tava em live e daí eu consegui vencer 5 partidas. A primeira vez jogando assim no PC em live, eu consegui vencer 5 partidas, então foi incrível e eu preciso postar isso aqui pra vocês, mano. Vou postar só os finais, tá bom? Vai ser só os 5 finais aí, que foram tudo muito emocionante, meu Deus do céu. Eu gritei de felicidade, fazia tempo que eu não ficava tão feliz assim na minha vida. Vocês vão amar esse videozinho, fechou, mano? E fala aí se vocês querem que eu traga mais Fall Guys aí no canal, que se eu for trazer algum jogo diferente por agora vai ser o Fall Guys mesmo, mas só bem as vezes mesmo que eu vou continuar assinando o DBD sempre, fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Segurar. Eu pulei duas vezes na coroa, eu cheguei em primeiro duas vezes, e aí eu pulava e não apertava R2. Putz. Que, mano, finalzinho, vambora, vambora. Putz. Tá, não tô em primeiro, mas você tá. Eu tô em primeiro? Uhum, na direitinha. Ok. Coroinha, vem coroinha, vem coroinha. Eu preciso ganhar uma, eu só quero ganhar uma, velho. Não tô pedindo demais, não, é umazinha, velho. Não é pedir muito, não, mano. Putz, que pariu, sério? Ah, já tropecei, já me ferrei, mano. Calma que eu tô na liderança aí. Nossa, quase. Nossa, eu tô junto com o cara ali. Bora, 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 bora. Ai! Mano, eu tô disparado, só não erro. Tá disparado? Ai, veio uma bola em mim, veio duas. Ah, pelo amor. Eu tô em primeiro agora. Ai, três bolas. Guizão. 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 É porra. Na. Cara, eu ganhei, eu fudei. Jogou pra caramba. Cara, eu ganhei, eu fudei que eu ganhei. Eu aprendi agora a apertar a porra. Na. Mano, você parou no meio lá, acho que no finalzinho, velho. Nossa, é porque quando cai ele tem que pular, eu tropecei, mano. Carai, Guizão. É a primeira vez que eu ganho, mano. Tinha que ser em live, né, velho? Carai, mano. Bora. 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 Ihhh. Ai, meu Deus. Ihhh. Eu tô na frente, tô na frente. Tem dois que tão atrás só. Eu não vi onde eu tava. Tava mexendo mal. Acho que tá na frente, tá no meu lado. Coroinha, coroinha. Bora. 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 Essas bolas, mano. Ah, não. Levei uma bolada. Carai, mano. Se eu não tivesse levado aquela bolada, eu tava em primeirasse. Passei. Não. Ela não, eu tô do seu lado, velho. Não. Ah, eu bati, eu bati também. Ah, pra mim, pra mim deu F. Perdi. É. Peguei, peguei. Eu acho que eu peguei. Você foi campeão? Eu peguei. Calma! Não. Que isso, velho. Leuzen é muito bom, mano. Peguei de novo. Nem fude. Nem fude. Não. Leuzen é muito bom. Carai, mano. Eu falava muito, mano. Que isso? Carai, GG, mano. Mais uma coroinha de bobeirote. Tamo junto, velho. Final tem que ser do rabo. Hum, esse aí é maneiro, velho. Não. Esse é maneiro, mas eu tô com medo. Tem quatro só. Carai, mano. Esse vai demorar um pouquinho, eu acho. Hã? Esse deve demorar um pouquinho. Não, tem cinco. Vamos ver. Ah, é. Cinco, cinco. É, vai demorar um pouquinho esse pai. É, você vai ter que segurar os caras, não. Não, segurar ninguém, não. Vou jogar meu jogo, eles que se foda. Não. O que? O chão treme? O chão cai? O chão cai. Ele vai morrer. Nossa, o cara não morreu. Mano, o chão cai? Hã? O chão cai. Quando estiver tremendo, quer dizer que ele vai cair. Aí, ó. Falei que se o chão tremer, cai. Pô, eu tô falando. É, né? Eu tô falando. Falou pra eu, mano. Ah, mas se sempre... Ah, mano. Vai pro último lá. Vai pra Azul lá. Vai pra Azul lá. Meu Deus. Tremi na base muito agora. Tremi muito na base. Vai pro último, Azul. Vai pro último. Não, não, não. Prefiro ficar aqui. Ah lá, ele vai cair lá o chão agora. Nossa. Então, mano, esse é sorte esse jogo. Não, não é sorte. Ih, agora. Ai, tô tremendo meu chão. Tô tremendo meu chão. Sai. Meu Deus. Tão cinco também. Cinco também. Ai, Jesus. Minha Nossa Senhora da... 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 Ah, o cara morreu. O cara morreu. X1, X1. Segura, segura ele. Segura ele. Confia. Segura ele. Quando tiver chegando. Segura, segura. Não vou segurar. Não tem porquê. Por favor, segura. Não tem porquê. Você ganha o jogo, velho. Ah, caramba. Ganhei de novo. Nem o fodeu. Ficou no lado errado. E quando eu ouviu, eu falei GG. Eu ouvi o bagulhão. Fiquei na frentinha, mano. Carai, nem o fodeu. Não. Três, velho. Que isso, mano? O que que tá acontecendo? Não pode. Não pode, não, velho. Não pode. Não existe isso. Aí é live pra sempre. Nossa, de novo. Afinal, Guizão. De novo, afinal, Guizão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete agora. Antes tinha cinco. Agora tem sete. Caralho. Por que vocês falaram a hora? Pois é, pra mim era... Pra mim era meia-noite ainda. Não vou ganhar esse aqui duas vezes seguidas, né? Não tem como. Ai, tô vendo. Calma aí. Esse é o 14-46. E aí, o cara caiu ali já. Os caras tão confiantes em Minas, não. Os caras tão confiantes. Ui. Ih, se esse chão aqui ia cair, foi... Não. Calma. Eu acho que o chão não cai quando... Ah, ô, eu teria coído porra. Quando ele tá sozinho. O foda é que não dá pra correr pra outro agora, mano. Mano, mano. Tô no pior lugar. Imagina se todo mundo tivesse aí, mano. É, então. Veja. E aí, o cara foi pro saco. Ai. Caralho. Mano, o seu vai ficar por último de novo, é certeza. Não. Meu Deus do céu. Eu passava uma agulha, mano. Os caras jogaram pra caramba, mano. Como é que eles pularam isso aqui, ó? Achei que nem dava. É porque tava pertinho. Mas, ó, segura um. É, segura um. Enquanto chegar perto, você pula, mano. Isso aqui é muito tenso, mano. Isso aqui é muito tenso, mano. Mas, isso também acabou, mano. Caralho. Vem aqui pra trás agora. Ai. Meu Deus do céu. Derrubaram. Caralho. Pra mim, você tá batendo e voltando, mano. Vai ficar assim pra sempre. Foda. Até ele vem junto. Bom, já foi. Ai, é o último. Vai, eu zumbi. Calma. Tá calado. Caralho. O cara me segura andinho, mano. Meu Deus do céu. Tá muito rápido. Tá rápido pra caralho. Minha nossa senhora. Ai, cara. Ai, cara. Isso é sorte campeão, velho. Deu, Deus do céu? Mano, caralho. Isso é muito bom, mano. Caraca, velho. Ganhamos de novo. Meio inferno. Meio inferno. Caralho. Esse é muito bom. Esse jogo é muito legal. Esse modo. Caralho, velho. Que cagado, mano. Eu fiquei na posição certa, velho. Dá pra ver onde você tem que ficar quando o bagulhinho tá vindo, pô. Eu preciso de atenção nisso. E os caras ficaram atrás, pô. Eles não perceberam, né? Mano, a zumbi é bom no DGD. Vamos a última e a GG, mano. Caraca, bora. Agora é outra final, velho. É agora. Bora, Guizão. Nós dois na final? É. Pra fechar com chave de ouro. Bora. É agora. Meu Deus, Guizão. Será que é a coroa? Ai, ai, é esse. Ai, eu tô nervoso, Guizão. Tô nervoso. Eu só joguei uma vez. Se eu um de nós, eu dois ganhar já tá valendo, velho. Mano, eu só joguei uma vez, velho. Eu joguei todas. Eu joguei mais três, mas eu perdi todas. Joguei três vezes só hoje e perdi todas. Caraca, Guizão. Eu já caí. Relaxa, relaxa. Tá suave. Ah, mano. Olha, sempre tem um cara que me... Não! Ah, cai de novo. Eu não sei fazer o pulinho. Droga, droga. Droga, droga. Nossa, ok. Se eu caio do amarelo, eu ia ficar triste, hein, mano. Amarelo grandão. Não, tô do amarelo. Não faz o pulinho, velho. Ah, tô pulando. Eu fiz o cara cair e o cara... Ah, não. Eu tô jogando roxo. Nossa, eu ia direto pro roxo, mano. Meu Deus, eu tô nervoso. Meu Deus, eu tô nervoso, Guizão. Ai. Calma, eu fiz merda, mas não tô fudido. Não, só fiz merda. Só fiz merda, podia não ter caído aqui. Mano, o roxo e quem cair já vai pra amarelo. É, então. Ai, o cara me tacou. Nossa, aí... Não! Ah, tá, 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 tá. Ah, eu caio pra azul, mano. Eu tô no último já. Esse aqui eu ainda acho muito difícil, mano. Caralho. Não! Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Não! Não, 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 não. Caralho, mano. X1, X1. Esse jogo é muito tenso, velho. Ah, caiu! GG, GG, GG. Não, tem mais? Tem mais, Zalzão. Onde que dá pra tamo, velho? Ah, você já ganhou? Não, 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 não. Como assim eu já ganhei, velho? Ah, tá quase cinco. Esse é o último. Caiu só pra ver o negócio. Que isso? Não, ganhou não, ganhou não. Tem mais um, tem mais um. Não, obrigado por falar. Se tu não fala. Caralho. Não! Ele vai perder, ele vai perder. Acabou, GG, GG. Vamos, vamos! Caralho! Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Meu Deus. Eu ganhei cinco, velho. Caralho. Caralho. Mano, você é muito bom, mano. Meu Deus, eu não acredito que eu ganhei essa. Caralho, velho. Na moral, eu quase morri trinta vezes. Obrigado por tudo. Amo muito você. Obrigado pela companhia aí, tá bom? E até amanhã. Mais uma tarde na próxima livezinha, fechou? Beijão e vim em Rudeu, gente. Valeuzão e fui, mano. It's been a while since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost